Boa tarde pessoal, boa tarde com os 15 minutinhos de atraso Porque quem tem filho sabe que você planeja e o filho bagunça tudo, não é isso? Então, tive que resolver os negócios das crianças e acabei atrasando para vir gravar Bora lá pessoal, vou esperar compartilharem com as amigas, com as conhecidas Com as mais ou menos amigas, compartilhem aí Bora, estou esperando essa live para a gente começar Bora compartilhar meu povo O Alexandrino Nogueira marcou a Jânia, Jânia já viu um comentário da Jânia aí Uma marcou a outra gente, vocês estão em sintonia total Estão preparados para fazer essa aula Lembrando, já tem kits lindos separados Kits de cores coloridas Enquanto a Daniela está chegando Olha as cores, fazer gatinhos coloridos Fazer gatinhos em tons românticos Deixa eu puxar para cá Não, eu preciso que é romântico Tons candy color Obrigado Tereza Teixeira Foi a primeira coisa que fez, compartilhar E esse aqui gente, tons country para vocês fazerem os gatinhos country também Vários tons separados aí, selecionados para a Day E lembrando, a gente já falava final, mas Dayana segunda-feira recebe um programa de televisão que vocês amam Aqui no loja, vai ter receitinha lá no café E aula que ela vai mandar para vocês depois, lá para o programa, para vocês pegarem O molde desse marcador de ursinho e de ovelha Então se entender bem essa aula, faz o molde, é isso? Então vamos lá Está chegando, vou esperar mais pessoal Hoje começamos bem aqui, 190 pessoas Todo mundo querendo ver essa aula linda que a Day está dando aqui Passei lá e vi, estão lindos A Rita botou aqui A seleção está campeã E o preço, você viu Rita? Alguém viu o preço desse kit de tecido no site? Dá para fazer 5 gatinhos 5 gatinhos Você sabe fazer a conta para ver? Quanto dá? Quanto vai sair o custo de hotel para esse gatinho? De cada? 30 dividido por 5 E quanto dá? 30 dividido por 5 Quanto é que dá? Quanto dá? Não dá, não dá 30 dividido por 5? Você não sabe 5, mas quanto dá, 30? Quanto, velho? Quanto dá? Anda, responde aí Quanto eu estou achando o negócio aqui? 6, amor Claro que é 6 Bora lá, bora lá Obrigado, as meninas estão marcando outras amigas para vir Vamos lá, gente Vamos começar já a nossa aula linda Vai ter pintura Vai ter tudo que tem direito Tudo bem com vocês? Boa tarde Deixa eu fechar a porta Porque está rolando música Lá, você fecha Lá na lojinha E aí Para a gente estar Tá bom Quer um cabezinho? Eu quero um cabelo Boa tarde para vocês Sejam bem-vindos à página do Coração de Pano Muito obrigada pela sua presença aqui Todos, todos, todos Muito bem-vindos e bem-vindas Hoje nós vamos fazer esse marcador de página Para quem não assistiu Eu fiz uma live anterior Falando um pouquinho da minha inspiração Quando eu fiz esse marcador de página Há muitos anos atrás Muitos e muitos e muitos anos atrás Tá bom? Se você não assistiu Você pode ir lá assistir Que eu deixei gravadinha Mas, como sempre Eu gosto de começar Sempre com uma palavra E eu quero compartilhar algo maravilhoso com vocês Eu sou cristã Não sei quem aí é cristão E quando nós nos tornamos cristãos Quer dizer que nós reconhecemos Que nós somos pecadores E que nós precisamos de um salvador Isso é ser cristão É quando você reconhece que Jesus Ele é Que você é pecador E que você precisa ser transformado E de um salvador De alguém que vai mudar As suas atitudes Muitas vezes até o seu caráter Né? Em alguns momentos Tanto que Enfim É uma coisa muito ampla E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo Sabe por quê? Porque até o dia da minha morte E da sua morte Nenhum de nós alcançará a perfeição Nenhum de nós alcançará Plena, sabe? A plenitude De todas as atitudes Que nós temos Ou pensamentos Ou qualquer outra coisa E eu gosto muito de pensar nisso Pelo seguinte Qual é a diferença então Entre um cristão E um não cristão O cristão Ele entende Que ele é pecador E ele luta Para ajustar aquilo Que está nele Que o Espírito Santo Vai trabalhando na vida dele De acordo com etapas Da sua vida E isso é maravilhoso Saber que você não está sozinho Saber que você é humano E que você precisa de alguém Como o Espírito Santo de Deus Para te auxiliar nisso E mais tremendo ainda Porque a palavra Nos ensina isso E nos motiva A prosseguir para o alvo Que é Cristo Ou seja As coisas velhas Elas ficam para trás Mas a gente É transformado E a gente vai prosseguindo Para frente E aí eu quero ler um trechinho Da Bíblia que diz assim Olha que lindo isso Está lá em 1 João 2 Filhinhos meus Estas coisas Vos escrevo Para que não pequês Todavia Se alguém pecar Temos Deixa eu olhar direitinho Para não errar Toda Gente A idade chegou mesmo Vou ler de novo Filhinhos meus Essas coisas Essas coisas Aquele que diz Aquele que diz Eu conheço Nele Esse deve também andar Como ele andou Essa é a nossa orientação Jesus é o nosso modelo E a gente deve buscar sempre Mas sabendo que nós não somos perfeitos E que ele é o nosso advogado Ele advoga Diante de Deus Tudo aquilo que a gente faz Não só o meu ou o seu Mas do mundo inteiro E nele nós somos aperfeiçoados A cada dia A cada dia E isso me faz Sabe o que? Diante de Deus Poder pedir perdão Pelos meus pecados Me colocar lá E deu som do nosso coração E a intenção do nosso coração E a palavra de Deus Diz que por conta de Jesus Eu acesso o trono de Deus E consigo E falo diretamente com Deus E Deus ele tem o prazer De nos responder Tenho o prazer de nos corrigir De nos ensinar Então eu queria deixar pra vocês Essa palavra É tremendo Porque lá em Gênesis Quando a gente lê a história de Adão A Bíblia diz Que Deus deu trabalho pra Adão Mandou Adão descansar no sétimo dia E no final de cada dia Deus tinha um encontro com Adão Deus vinha até o jardim Pra se relacionar com Adão Ou seja Deus é um Deus relacional Quando Adão pecou Deus não abandonou Adão Quando Adão pecou Que Deus instituiu Aquilo que aconteceria Deus vai e faz vestes A Bíblia diz que Deus faz vestes Pra Adão e pra Eva E ainda assim Deus se relaciona com Adão e Eva A gente vê o relacionamento Até ali Caim e Abel Quando acontece aquele homicídio Então assim Deus não abre mão de você Porque você é pecador Ou de mim Ele te ama Te ama E o que ele quer É transformar a sua vida E a minha vida Tá bom? Deus é bom Nós não Nós somos maus O nosso coração Ele é mau Ele sente raiva Rancor Muitas das vezes E nós precisamos Chegar diante de Deus E confessar isso Diante de Deus Pra que Deus Nos transforme a cada dia Tá bom? Vanessa Dias botou aqui Eu comprei o projeto E fiz os gatinhos Amei como todos os projetos Do Coração de Pano Inclusive você sabia Que a Vanessa já tirou foto Eu vi Esse gatinho E já está no Instagram Então quem fizer Esse marcador de página Do Ateliê Coração de Pano Tira foto Posta lá no Instagram Marca com a gente Que a gente vai compartilhar E eu sei que a dona Diana Vai querer desafiar vocês Eu acredito que a final É só lá Vamos lá Então vamos lá Vamos começar O que eu vou precisar Vou precisar lá do molde Então o molde está lá Vendo no nosso site Tá? Nós vamos recortar aqui O molde no risco Esta perninha pendurada Da Diana Gente, isso aqui é uma live futura De cabelo e rostinho da Diana Estão aí só esperando Acontecer, tá bom? Boa tarde da Lourenço Severina Barbosa Quem mais está aí Manda um oi Luciana Lopes Rosângela Guedes Maria Alicia Ana Rita Ciceli Ó, você vai recortar O seu molde aí Maria de Oliveira Edna Ana Rita Rosângela Guedes Jane De Paula Marley Bora lá Enquanto a Diana Vai estar cortando Esse molde Já compartilha Essa live Nós estamos quase 300 aqui conosco Você pode ligar O ar condicionado Posso E eu acho que a gente Podia fazer hoje Um sorteio no final, né? Vamos fazer Pessoal, compartilhar Se chegar a 500 compartilhamentos Dessa live linda Aqui do gatinho Nós vamos sortear E quando a Diana falar Vou tirar aquela de foto Tá bom Que é o comentário Que tiver A gente vai mandar um kit Lembrando Oi, a Helen Bascunha Tá dizendo Tá com saudade da gente Helen, minha linda Como você tá? Tudo bem aí? Eu vi sua bonequinha linda Olha o tempo Aquele sapatinho fofo Muito bem, gente É o seguinte Chegou a 500 A gente vai tirar Você vai falar já A gente vai tirar um print Você lembra? Quem tiver ali Nós vamos mandar um kit Do gatinho Quem tiver comentando ali O print Vai ganhar um kit do gatinho Mas já são 200 300 pessoas Pelo menos 300 compartilhamentos Então bora lá compartilhar É não, meu amigo Tudo bem? Acompanha a live lá no Facebook Deixa aberto Quando chegar 500 compartilhamentos Você vai avisar aqui pra gente Tá bom? Vamos lá O que eu vou precisar agora? Eu vou precisar do molde Só pra mostrar aí Esse aqui é a capa do projeto Tá lá Tem uma bonequinha junto Uma ideia de uma bonequinha também E o gatinho De R$ 27,90 por R$ 15,00 Tá em promoção pra vocês por R$ 15,00 Por favor, liga o ar-condicionado E compartilha Quanto já tem? Alguém pode me avisar? Então vamos lá Você vai precisar de tricoline De um tecido aí Que você queira Que você goste Eu prefiro trabalhar com tecidos Com padronagens de bolinha Xadrezinho Listrinha Pra fazer o gatinho Mas você pode usar aí A sua criatividade Fazer do jeito que você quiser Eu preparei lá na loja Três kits Que daqui a pouco eu vou mostrar Um bem colorido Um em tons country E um em tons de candy color Tá bom? E aí Ali entre eles Eles se conversam Eles se combinam Então a gente vai precisar aqui Do tecido Vou riscar aqui Gente, eu vou aumentar Eu vou mandar três kits Então assim Três pessoas Diferentes Em momentos diferentes Então só tem 130 compartilhamentos Bora lá Que a gente chegar a 500 A gente vai Vai sortear aí De uma forma diferente Como a gente faz Por comentário Pra três pessoas Kit com molde Kit com molde Né, Diana? Ah, mas já comprei molde Kit com molde Aí a sorte é sua Você teve sorte Ganhou Você podia ter sorte E não ter ganhado Não ter sorte E não ter ganhado Então quem quiser ir Vai mandando daqui a pouco Os Os Quantos compartilhamentos já tem? Então risquei aqui E vou riscar aqui do lado A carinha Lindo esses gatinhos Oba, quero ganhar o kit Então compartilha aí Gente, tem poucos kits, hein? Tá super alimentado os kits, sabia? Mas nada Se você acabar rápido A gente faz os outros tecidos Você escolhe outro tecido Eu faço outro tecido Você faz outro tecido Você escolhe outro? Tá super alimentado o kit Tá quanto? De cada, você viu? Dá 40 De cada ou no total? De cada É Bem limitado Ah, um kit que voltou, gente Tá voltando pro site aí É da Esther, tá? Também tava com super preço 39,90 Vendemos tudo Ontem a Ana Bonita foi trazer O potinho lindo Que faltava pra fazer mais Então, ó No kit de vocês Prestem atenção nisso Pra quem for comprar o kit, tá? Vai O feltro desse tamanho Então você vai Aproveitar o seu feltro Da melhor forma possível Entendeu? Você põe Aqui, ó Divide O corpinho Na parte de cima E a cabecinha Na parte de baixo Pra caber os cinco gatinhos Tá? Ó Vou separar aqui Pra vocês verem E entenderem o que eu tô falando Aqui eu risquei direto Mas vocês vão aí aproveitar Da melhor forma Vou pôr o gatinho Cortar aqui com margem Pra vocês enxergarem melhor Boa tarde, Jussara Eleusa Ó Então o rabinho aqui E a cabeça dele Aqui, tá? Só que aí a gente precisa De duas vezes No tecido Ok? Pera A lixeira pra mim Por favor Oi, Jane Carla Bota o link aí Do site Pra Jane Acessar a loja O que você pediu? Lixeira Lixeira Aqui Obrigada Jane A loja é Atelier Coração de Pano .com.br Onde você vai comprar Esse projeto Lindíssimo E Tem um kit De tecido Já coordenado Pra você fazer cinco Gente Cada material Do gatinho Vai sair por seis reais Aí Que é vinte e nove e noventa Faz cinco gatinhos Quanto a gente vende Aqui um gatinho Lando? Vinte e quatro e noventa Eu vendo cada gatinho Aqui por vinte e quatro e noventa Tá? Ah, sabe o que faltou aqui? O plumante Pega pra mim Por favor Esqueci do plumante Plumante Ó, eu tô cortando assim Pra vocês visualizarem Direitinho Como vocês vão aproveitar Melhor o tecido Então aqui, ó Já fiz Adoro suas lives Adoro suas lives Vou ganhar dessa vez Quero ver quem vai ganhar Pra ganhar é simples Gente É só compartilhar Já são trezentos e sessenta e um Se cada um aí compartilhar uma vez Já dá trezentos e sessenta compartilhamentos Já bate quinhentos Muito bem Preste atenção agora No que eu vou falar pra vocês Ó Aqui cabe um Se eu virar isso aqui ao contrário Encaixou aqui Aqui cabe o outro Se eu virar o contrário Cabe o outro Se eu virar o contrário Cabe o outro Ok E a gente faz aqui cinco gatinhos Explica o que é virar o contrário Assim, ó Então esse foi até aqui Não foi? É que eu não tenho o outro aqui É Aí esse eu vou fazer assim Ok Porque essa parte da cabeça É mais larga Ela ocupa mais espaço no tecido Aí eu encaixo assim Tá? Aí o outro eu faço A cabeça pra cá Ó, tá vendo? Encaixo a cabeça aqui, ó E faz o outro corpinho E faz o outro corpinho Então já temos três Quatro Cinco Ok? Pode fazer com a manta R1, Dayana Fica muito grosso O feltro é melhor Então vamos lá Vou aqui no feltro Angela, não tem o kit da bonequinha Só dos gatinhos, tá bom? Pra facilitar, gente Eu vou cortar Tá bom? Eu vou cortar aqui Pra poder costurar pra vocês Vocês costurem tudo de uma vez Tá bom? Não cortem Encaixem várias coisas aí Eu vou aqui pra vocês Visualizarem melhor Abertura Na parte de cima do pescoço Cabeça a gente fecha inteira Muito fofo esse marcador Tem muitas meninas Que não compartilharam A Luciana botou aqui Quantos compartilhamentos Eu tenho, gente? Emeline, você precisa baixar Você vai entrar na sua área de cliente Ela diz que já comprou com o Pixie O projeto dela Na área de cliente Você vai do seu lado No computador que eu tô falando, tá? Você vai do seu lado esquerdo O notebook Aí vai tá lá Meus produtos pra download Meus produtos digitais Uma coisa assim Você clica ali O projeto já vai tá liberado Você clica no link e baixa A caixa chegou e compartilhou A Angélica falou Que vai fazer uma porção Gente, já são 335 compartilhamentos Chegando a 500 Eu vou dar mais presente, hein? A gente vai dar 3 kits Vamos passar de 500 Não, 3 kits Não vai fazer desafio Não, não vamos não 500 pessoas 500 compartilhamentos 3 kits Tá, jóia Não sei Até lá eu vou pensar De fazer a negociação Pronto Primeira cabecinha Chega, Lama Chega Ó Agora aqui o corpinho Nós vamos posicionar aqui E costurar no risco Então presta atenção aí Quando você for costurar Pra você costurar bem certinho no risco Ixi, minha linha soltou Recebi as 4 caixas surpresas Adorei os moldes Adai vai dar aulas No futuro Mas já pode com aquilo ali Você começar a trabalhar A ideia ali é um desafio Pra vocês criarem, né? Se eu fizer antes Aí vocês não vão criar Compartilhada A Flávia O que a Tone falou Márcia Tá aqui Regiando Se quer Marley falou Que hoje eu vou ganhar Suporte de Tone De língua Já chegaram as minhas caixas surpresas Amei Valeu Muita pena E obrigado pelos moldes A Carla botou Boa tarde Casal 20 Boa tarde A Ellen Disse que esse molde A cara da Carla Porque tem 10 gatinhos Nossa Eu tenho um só Tão dizendo que faltou No projeto Colocar Que precisa botar feltro Gente É porque Quando eu fiz isso Esse projeto É muito antigo Usava só o palito Entendeu? Dessa vez agora Que a Carol Foi fazer Que eu falei Carol Vamos botar o palito O palito não O feltro Pra ver como fica E aí eu gostei Do resultado do feltro Tá? Esse projeto É muito antigo Muito, muito, muito Antigo Ele faz parte De uma linha De projetos Que a gente chamava De moldes e dicas Aqui no ateliê Que era bem resumido Ó Somos 400 Nessa live já 200 pessoas? Uma Sexta-feira tarde Beleza Ó Pronto Cortei aqui E aí agora Nós vamos aqui Ó A cabeça é costurada A volta inteira? A volta inteirinha Tudinho Você costura De uma vez só Tá? O corpinho A gente deixa abertura No pescoço Isso aqui é muito fácil Maravilhosa 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 São É uma mãe Um baby Mas a decoração De um carrinho Uma manta E nessa aula Nós vamos aprender Vamos fazer tingimento Aprender a fazer tingimento Sombreamento Ó Vamos virar aqui O rabinho O rabinho Desvirar o rabinho Agora aqui ó O Zilka tem seis gatinhos Olha Eu queria que pegasse o vestidinho Da peça Eu disse pra alguém pegar do Orquidei Gente eu vou mostrar o vestido Que vocês vão aprender a fazer no Orquidei Que coisa mais rica Eu pedi eu pegar Passa o carrinho Dona Creuza Melhoras pra senhora Hein Ó gente Desviradinho Não esquece de dar os piquezinhos aqui ó Na parte curva do tecido Na entrada Da orelhinha Sempre que a gente tem movimento V A gente dá um picote aqui Ó Estou na Argentina Na casa dos meus pais Assistindo vocês Um beijo Quem é? A Ana Lira Ana Lira Muito bem Muito bem Cabeça O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura Deixa eu piscar aqui pra vocês verem Tenho 15 gatos que amam mais que chocolate Gente Corre Eu tenho um da trabalho Aquela ali Ó gente Nós vamos virar a peça Aqui assim ó Nessa parte de baixo da cabeça Tá? Vou fazer uma abertura aqui Boa tarde Márcia Pinto Vizinha aqui da nossa TV Fala Dona Márcia Ó Vou dar um picote Ficaria um kit lindo pra vender O chaveiro e a marca páginas de gatinho Sim Legal Depois eu pego o chaveiro pra botar junto Ó gente Tá vendo a abertura aqui? Eu fiz a abertura no lado que não tem o feltro Tá? Só no tecido Ó O lado que tem o feltro Fica intacto E eu vou desvirar por aqui Lá em casa nós temos dois gatinhos Um é nosso E um é do Chico de vez em quando Inclusive tá lá em casa agora A merda Boa tarde Ana Maria Boa tarde Giane Boa tarde Gabriela Já comprei meu Orquidei 7 Já pode mandar o número do pedido pra entrar no grupo? Sim Gabriela Pode mandar E já tem quase Hoje de manhã Ontem à noite eu tinha 197 pessoas dentro do grupo Sem ver a peça Só vou mostrar pra essa segunda Ó Fiz a cabecinha Tá? Agora nós vamos encher com o plumante Moça Eu vou pedir isso aqui É pra quê? É pra ficar na frente? Não É pra botar aqui Ah Tá bem na frente Agora vamos encher aqui com o plumante Ó Vou começar aqui pela orelhinha Não trouxe enchedor Não trouxe vira boneca Não trouxe nada Meninas Quantos compartilhamentos tem? Vocês podem me falar? Lorena Junca também tem gatinha E um outro que já descansou já Ó Então a gente começa pela pontinha da orelha Depois a gente vai enchendo o restante Tá? Letícia já está no Orquice Ô Branca Não adianta por aqui Você precisa mandar lá no Facebook Pra gente te ajudar Tá bom? Pode deixar Manda uma mensagem no Facebook Que eu vou pedir pra depois A Dane dar uma olhada 395 compartilhamentos 416 pessoas Logo, logo Logo, logo Logo, logo 500 compartilhamentos Já arredondou pra 400 Falta menos Ó Vamos encher Tem que encher bem a carinha dele Tá? Nivaldo Pega uma agulha Uma linha, por favor Uma agulha Que eu esqueci Que eu tenho que costurar isso aqui Uma agulha? É Pega uma agulha Pra mim, por favor Ai, gente Uma correria Tô fazendo boneca do meu Lá em cima Tô fazendo porque dei E aí Vim gravar aula pra vocês Aqui Não para, não para, não para não Né? Tem espaço aqui na frente Ver casinha de boneca Acha que Ai, é tão tranquilo, né? Eu não imagino que eu trabalho Já estou no offset Não pego de jeito nenhum Posso comprar? Não, não pode Comprar junto Com caixa de outilete Primeiro, Janaina Que eu acho que hoje Tá saindo a última leva Não é isso? As últimas Estão saindo hoje As últimas Estão saindo hoje Segundo que a gente já falou Que eu não poderia botar junto Porque cada caixa É mais de um quilo Tá bom? Mais de um quilo de produto Que foi? Quem aproveitou? Se deu bem Se deu muito bem Agora eu vou pegar uma linha aqui E vou fechar a abertura da cabeça Amando esse gatinho O gato da Lorena Chamava-se Félix 434 compartilhamentos Será que nós vamos ter print hoje? Gente, não vai ser só no final não No meio aqui a Dana vai me avisar Vou dar um sinal Eu já boto a câmera dela E tiro a foto na hora Estou no workshop Graças a Deus Vamos fechar A abertura tá aqui Tem que tá bem cheinho E agora eu vou fechar Um ponto na parte de baixo Um ponto em cima Não precisa ser um ponto invisível Tá? Um ponto embaixo Um ponto em cima E assim eu vou fechando Vou puxando Cuidado pra não estragar as unhas Já tá seca Eu uso um secante Um esmalte que seca rapidinho Senão eu não consigo trabalhar, né? Estela Cândido No site do ateliê Decoraçãodepano.com.br Esse molde está lá De R$27,90 por R$15,00 Na modelagem da Dayana Junto com uma bonequinha linda Hum, bem Daí você fera no que você faz Ó, vocês viram como é rapidinho, gente? Ó, muito rapidinho de fazer Enchi Aí eu venho aqui Antes de terminar de fechar E vou acomodando aqui, ó Tá? Pra puxar isso aqui Eu não quero que fique cheio De ruguinhas Tá? Então aqui, ó Eu vou empurrar a plumante pra baixo Com o enchedor é mais fácil Eu tô com a ponta de um pincel Mas fica a dica aí Se você não tem um enchedor Usa um pincel Pronto Vocês poderiam continuar com este kit E o carrinho de bebê Carrinho de bebê, gente, ó Estamos nas últimas unidades no site Tá bom? Só tinha 11 Acho Só tinha 11 Pronto, ó Arrematei Não precisa se preocupar em fechar completamente A bonequinha que vem junto com este projeto É fácil de fazer? Também é, bem facinho Gente, a bonequinha que vem junto com este projeto É... Lembra? Sabe onde vocês vão fazer? Ela é baseada numa bonequinha de Natal Que eu tenho Que foi a mesma base da bonequinha de... De lavanda Do cheirinho Do cheirinho Só que essa aí tem perninha A outra é o pezinho embaixo Entendeu? É uma bonequinha que eu tenho de Natal Que eu comprei há muitos anos Em gramado, se eu não me engano Não Foi em gramado Foi em gramado Não foi Foi em canela Canela? Ah Bom, vamos lá Agora o que a gente vai fazer? Pintar o roxinho Né? Então pra pintar o roxinho A gente vai ter que desenhar Vou dar um zunzão, hein, gente Aí a gente vai precisar de uma caneta fantasma Que eu também não tenho que... Peraí Eu enfiei o molde Obrigada Ô, Ana Creuza Só Deus pra confortar nesse momento, hein Só Deus pra confortar a família Amo suas aulas, Luciana Botô Eveline Enfim, vou fazer minhas compras hoje Vamos lá? Tá, a Daena tá fazendo de mão o próprio punho Mas tem o... Tem aqui Você pode recortar Fazer uma mastra Por aqui em cima pra arriscar Quando vai ser o lançamento do Clube da Caixa? Amanhã, dentro do grupo Do Clube da Caixa atual Já vai ser liberado A primeira leva A primeira abertura Dentro do clube Do grupo de WhatsApp E do Facebook Segunda-feira A gente abre pro grande público Com as vagas que restaram, não é isso? Só eu Pra vocês aproveitarem 10 vezes sem juros E fazer parte desse clube Que é top Amei o olhão A Luciana botou aqui Ó, eu tô usando a caneta fantasma Pra fazer O corpinho tem que tipo de estrutura? No projetinho E você vai ver aqui É o tecido O... O feltro O feltro Que eu acrescentei no projeto aqui Tá? Vou acrescentando aqui E a boquinha aqui Aí a boquinha você pode fazer retinha Pode fazer de ladinho Pode fazer assim Abertinho Aí você pode fazer do jeito que você quiser Ó, a sobrancelha E agora nós vamos para a pintura Rosângela falou que compartilha mais de 20 vezes Olha Quantos compartilhamentos tem? Eu acho que já deve ter quase lá uns 500, hein? E tá Pra daí começar a brincar com vocês Então vamos lá Olha, a gente vai pintar de branco Gente Tô perdendo tudo hoje O olhinho a gente vai pintar de branco, tá? Então aqui, ó Tinta branca De tecido Vou preencher esse olho aqui, ó 440 compartilhamentos 60 A gente começa a fazer os sorteios aqui por comentário Dá pra fazer no feltro também? Aí a pintura eu acho que fica mais difícil Mas dá pra você fazer assim Faz uma adaptação No seu rostinho Na carinha Que lindo e gracioso Gente, as manchinhas são feitas da mesma forma As manchinhas que a gente fez aqui Foi no tecido cru Cru de boneca E aí fez a manchinha Igual eu tô pintando o olho, gente Com tinta preta Pintou de preto, tá vendo? Faz umas manchinhas e tinta de preto Que é um estilo de gato Esse aqui, manchadinho Alan, eu quero esse que tá aí na loja Eu quero um dos gatinhos que tá na loja Pode pedir pra Nivalda Vocês vão falar com a Nivalda A Nivalda vai atender vocês pelo WhatsApp da loja E manda junto com a sua comprinha Ou só ele Quem quiser Tem alguns a pronta entrega aqui Últimos gatinhos Eu vou dar nessa minha Minha Ó Pintei de branco Ok? Então tá bem coberto Agora Vou limpar aqui o meu pincel Dessa tinta branca O roxinho não é tão cheio? É bem cheio Bem cheio, ó Bem esticadinho Tá? Vou pegar a tinta rosa De tecido Deixa eu sacudê-la Gente, o carrinho está na primeira página São as últimas unidades E o Orquidei em promoção Até segunda-feira, hein? A partir de segunda-feira sobe o preço E agora eu vou pintar o nariz, ó Tô usando a tinta rosa Tinta Rosé Ó Venho aqui Vou fazer esse nariz bem bonitinho aqui, ó Preencho Atualiza aí a página, gente Ainda tem carrinho lá Os finais já tem Vou tentar fazer os olhos do meu gatinho com tecido branco e autoadesivo É uma proposta diferente Bem legal, Elisete Manda em foto, tá bom? Ó Pintei o nariz Vou limpar o meu pincel Hoje fiz comprinha com a Anivalda uma fofa Quem quiser fazer a compra dos gatinhos que tem aqui pronto Ou outras coisinhas 978308170 Esse é o telefone da loja física Anivalda faz um tour com você aqui, tá bom? Vai Ó, agora com a caneta preta Permanente Essa pretinha aqui que tem a ponta dupla Aí dente pen Que não abre no tecido Dá pra pintar o nariz com lápis de cor? Acho que não Por causa da cor de baixo Eu acho mais difícil Por causa da cor de baixo Entendeu? Gente, pincel recente não tem no site Tá chegando os nossos pincéis, né, Dania? Isso aí Vai ter tintas e pincéis no site logo, logo Ó Vou fazer a boquinha Nós vendemos aqui na loja por R$24,90 O kit pra fazer cinco tá R$29,90 Agora a gente vai pegar aqui, ó Deixei dar uma secadinha Um pouquinho de nada aqui no nariz Vou pegar tinta branca aqui, ó Vou pegar tinta branca Vou pôr aqui em cima E vou fazer uma luzinha aqui, ó Gente, parei no rostinho Daí se faz chaveiro, não é isso? Vocês podem botar na frente de bolsa de uma bonequinha Uma bolsinha de lado com essa carinha de gato na frente Pode trabalhar com móvel e pra quarto de criança Só na cabecinha, por enquanto Agora depois com o corpinho Ó Fiz aqui uma sombrinha no nariz Agora eu vou pegar esse pincel aqui Que é um pincel Como se chama? Esse aqui tem o nome, gente É um pincel mais redondinho Ele parece uma broxinha, tá? Pega pra mim um secador, por favor Um secador ali É, pra fazer a pintura do rostinho no outro É, naquele mais manchadinho É com ele vazio ou com ele cheio? Do mesmo jeito Cheio, então vamos estar fazendo aí Sim, do mesmo jeito Só que o corpinho você não vai encher em nenhum Bastante gente recebendo a caixa azulate hoje Em cima da mesa, amor Se eu não me engano Ou embaixo dessa cadeira Tá por aí Alain e suas sugestões Eu amo A gente falou que botou na guirlanda Pincel pituar, né? Isso aí, gente O pituar Isso mesmo 440 pessoas conosco aqui nesta hora Ó, vamos secar Ó, vou secar aqui A caixa veio super recheada Veio lotada, né, gente? Pra quem não sabe Quem não aproveitou, né? Nós tivemos que passar durex em volta, né, Thay? Pra fechar a caixa Porque não conseguia fechar Tão cheia que ela estava Gente, enquanto ele vai finalizar Uma secagenzinha aqui Tá vendo aqui, ó No branquinho Eu preciso passar mais uma demão de branquinho Então deixa o tecido puxar um pouquinho Vou falar pra você sobre O próximo orquidei Então o próximo orquidei Acontece dia 30, gente 30 de abril E nós vamos fazer uma peça Referente ao dia das mães Então é uma mamãe E um baby Agora Quem é essa mamãe Vocês vão conhecer somente Na próxima semana Tá bom? Só que assim Vou mostrar pra vocês O vestido da mamãe Então essa mamãe Vai usar esse vestido aqui Que já é uma super aula É um vestido com acabamento Muito diferente Muito legal E muito rápido de ser feito Ó, vou virar o avesso Pra você ver que belezinha Que ele é do avesso Olha o acabamento disso Então é uma mamãe Que coloca a roupa E tira a roupa E aqui dentro desse bercinho Tem um bebê Tem uma mantinha E tem um bebê Vou deixar aqui Caí de... Nessa aula nós vamos fazer esse Revejimento do bercinho Tá? Quem comprou o kit com bercinho No kit foi material Pra gente fazer o bercinho Quem tá comprando apenas o bercinho Agora Se não comprou o kit Precisa providenciar o tecido Pro berço também Tá? Se comprar o kit Já vai também o material Se for o que elas tenham lá Se for o que elas tenham lá Você é um tom de rosinha Mas... Aí vocês vão escolher A cor que vocês querem trabalhar Mas o interessante É que a gente vai aprender Esse revestimento Vamos fazer essa manta Vamos fazer o bebê Que tá aqui dentro A mamãe Tudo isso um dia inteiro Por apenas R$69,90 Só esse vestidinho aqui Já valeria o projeto E a aula de R$69,90 Porque você vai poder fazer E vender muito Porque é muito rápido Ou fazer pra presentear também Uma aula como eu amo dar Cheia de dicas de acabamento Cheia... Uma seleção lindíssima De conteúdo A mamãe Na mamãe nós vamos trabalhar Com uma técnica de revestimento Mais uma técnica de ticarei De pintura De pintura De sombreamento Pra dar um efeito bem legal Então tem muito conteúdo Muita técnica nesse Workday Por apenas R$69,90 Dica Você que faz com hobby Vai ser um dia gostoso Maravilhoso Pra gente passar junto Vamos falar sobre isso Sobre maternidade Sobre gerar Durante nosso Workday Tem sua mãe que gosta de artesanato? Um ótimo presente pra ela Em homenagem ao Dia das Mães Você que faz pra vender Você vai conhecer mais uma técnica E uma forma de fazer super rápido Versátil Econômica Viu? E que você vai poder fazer Encantar aí os seus clientes Trazer um conceito novo Pros seus clientes Você que é professora Que tal aprender uma técnica nova Uma forma diferente de dar aula Pra você propor Pra você propor Pra suas alunas Enfim Se você tá nessa live Em algum desses pontos Você se encaixa Então eu te convido A fazer parte desse Workday Por apenas R$69,90 Você ainda pode parcelar Se você quiser Sem juros Entrer Tá em 10 ainda Até segunda Qualquer valor Tá em 10 vezes Então tá em 10 vezes Vai pagar em 10 vezes De R$6,90 Gente E vai ter muito conteúdo Pra assistir a aula Importante No valor de R$69,90 É apenas a aula Se você quiser o kit Você precisa comprar A parte no site Segundo ponto Muito importante Você comprou Precisa enviar Via inbox No Facebook Seu número de pedido Tá? Pra que você possa entrar Nesse grupo fechado Onde será Administrada A aula A gente começa Às 8 E termina às 18 Se você se preparar E preparar O seu material Você consegue fazer Junto comigo Durante o dia Eu termino aqui E você termina aí Por apenas R$69,90 Tá bom? Até Até segunda-feira Até domingo Até domingo Até domingo Segunda já é R$79,90 E a Daiana vai mostrar Quem confiou lá Sem ver Ela vai mostrar A mamãe O ursario Que tem dentro Daquele carrinho Lembrando que Esse carrinho É lindo Vai mostrar Que ela? Não vai? O que? Ah Quem pegou O carrinho Tá lá no site O último As unidades A última As unidades Descarrinho Você me deixa Sem graça Eu te deixo Sem graça Claro Amor Você Tudo bem A gente casou É pra vida toda Eu pra você E você pra mim Então é isso Quem confiou Vai ver Na segunda Essa peça Linda Que a Daiana fez E que tá no carrinho Lindo Também O povo tá rindo aqui E eu quero matar A Daiana Que ele me matar E por que o pessoal Fica escrevendo O que eu repito Falei Para de escrever O que eu falei Quem pegou Pegou Vamos lá Então continuar Aqui Eu falei Que tá Tinha um recado Do carrinho Eram os últimos E até Ok Então vamos Até sem chão Vou voltar Aqui Quem pegou Pegou Vou voltar Aqui Daiana Você que despertou Viu Mas claro Que fala Que despertou Se ela não tivesse falado Se você não tivesse falado Poucas pessoas Teriam perto Então vamos lá Eu ainda sou errada Da estoca Vocês defendem o Alan E quem disse Que eu tô falando Eu posso tá blefando O cara que fez besteira Posso tá blefando Posso tá falando Uma coisa e outra Vamos lá Vamos passar A segunda demão Aqui nessa tinta Pra não ficar Marcadinha desse jeito Então limpa O seu pincel Do rosa Acabei de comprar O carrinho E o kit Gente O kit é limitado Não vai ter mais Depois Não tem mais O material Tá Não agora Com esse preço Rosemary Você quer que eu morra Que eu tome no sofá Ela quer que eu repita O que eu falei Você assiste a live Depois que eu não vou pagar Essa live Olha o spoiler Da Lana não Gente Só faltou eu mostrar A peça pra vocês Quero que confirme Já temos 500 Compartilhamento Sim ou não Cadê o Renan Renan Tem 500 já É E corre o Renan do café Para o computador E o computador Vem pra cá Muito bem Passei mais uma camada De branco Sei lá Porque a partir de agora Você vai falar comigo Quando eu falar já Então a gente Comenta muito Começa a comentar aí 3, 2, 1 Para as coisas Isso Aí você já começa A comentar Até qualquer momento Renan está aprovando Mais 500 3 kits Então vão ser 3 sorteados Já mais 500 Já tem 507 aqui Tá Deixa eu botar na câmera Então vamos lá De agora até o final 3 momentos de pirata A qualquer momento Eu posso 3, 2, 1 Aí é sempre a primeira pessoa Que está no print Certo? Isso Porque as vezes Aparece mais de uma pessoa É o primeiro nome Que está no print Em 3 momentos diferentes Eu vou falar já E eu vou mostrar Para vocês quem foi Então vocês comentem Muito aí Vamos lá Vamos fazer um teste agora? Não Fala aí 3 Não Só o primeiro Não Eu vou aqui focando Que está secando minha tinta Presta atenção aqui Você fica com a câmera aí Apostas Comentem aí Que é qualquer momento Sujei o pincel Tira o excesso Bem aqui Vai aqui no papel E dá mais uma esfregadinha Tá vendo? Agora vamos aqui Na bochechinha do gatinho Ó Vou fazer o blush Do meu gatinho De um lado E aí Você está fazendo com isso Posso fazer com blush também Você está ensinando uma técnica aí Sim Gente No tecido é mais fácil Do que no pele No pele acaba marcando um pouquinho Então a gente faz aqui Molho E vou dar uma espalhadinha aqui Só cuidado Molha Espalha E seca Cuidado para não bater Ó Primeiro Que primeiro, amor É? 1, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos ver Quem foi a primeira sortuda? Quem foi a ganhadora Do primeiro kit Eu acho que a gente já conhece Gente, ó Lorena Junque Junque Mas tem meu papete Que não vou contar Lorena Ganhou um kit Vem buscar aqui, Lorena Tá pertinho Viedo Lorena Lorena Junque Ganhou o primeiro Muito bem Precisa fazer uma foto Só Para lutar no Insta Olha para mim aqui Juntar com essas gatinhas 1, 2, 3 Pronto Obrigado Pronto Ó Fiz o primeiro blush Olha como fica bem delicadinho Tá vendo? Olha a dica aí Para vocês Por que que eu seco? Porque eu não quero que essa água Invada para lá Porque aqui ainda tem tinta A caneta precisa secar 48 horas Antes de umedecer Tá bom? Vamos lá do outro lado agora Ó Molha a pontinha do pincel Tiro bem o excesso de água Tá? Venho aqui Pego a tinta E vou Tirar aqui o excesso No papel Pronto Agora vamos aqui No cantinho Da bochecha dele Ó Movimento circular grande Mas quem tirar aqui Tem que ter posto Tem que ter compartilhado Né? Tem que ter compartilhado A live Se não tiver compartilhado A live Não vai ganhar Isso aí Tá? Mas é bom Mas não é bom Tiro o excesso Tiro assim Inclusive este da live Quem quiser também Pode ver com a Nivalda Tá bom? Esse gatinho da live E os outros que estão aqui Ó Pronto Ok? Vou secar agora Morena votou Muito, muito Obrigada Ganhei Tcharam Três, dois Um Comentem pessoal Comentem Quem sabe você pode ser a próxima Quem foi? Calma aí Cleide Aparecida Vieira de Carvalho Ganhou Cleide Aparecida Vieira de Carvalho Se compartilhou Ganhou Vou mostrar os kits Pra vocês Que eu preparei Pra vocês fazerem Vários gatinhos Cada kit Faz pelo menos Faz aí Tem mais uma ganhadora Cinco gatinhos Tipo R$29,90 Gente O kit tá R$29,90 Você vai fazer E aí você vai Um A gente vende aqui por R$24,90 Vai o feltro O feltro vai colorido Tá? Porque Ele vai ficar por dentro Olha que cores coloridas aí Pra você fazer Esse kit é o colorido Gente Esse kit é o coloridão Que tá lá Tem o preto Que você pode fazer Malhadinho de branco Tem o azul fechado Assim bonito Colorido Tem o amarelo Tem o rosa E tem o rosê Tá? Esse é um dos kits Bota aí na frente Esse aqui Bota o feltro embaixo Aí eu vou mostrar O outro Tem o kit Candy Que são cores Candy color O feltro vai Clarinho no azul Consegui comprar O carrinho de neném As últimas unidades Aí vai essa composição Amarelinho Amarelinho Azulzinho Verdinho Rosa E salmão Também vai ficar uns gatinhos Bem bonitinhos Bem bonitinhos E o outro É o counting Que eu fiz pra vocês Ó R$29,90 Você leva um kit desse Tem lá o combo Com os três kits Quem quiser A pedido Da Rita Ó Vai com o feltro Clarinho E nos tons Mais counting Terrosos Assim Tá? Que aí fica Tietinhos Como esse aqui Que tá Tem uma cor ali Que tá aqui Aqui ó Como esse que eu tô fazendo São terrosos Mas são alegres Sim Então tem aí pra vocês Tudo isso Pra vocês escolherem Agora que eu já sequei Você vai passar aqui A mão tá seco Nós vamos aqui ó Contornar Então vou contornar Esse olho Meu preferido É o candy Tereza Terceira Quero Quero muito Carla Casimiro Cidinha Muito lindo Quero muito Então gente Vocês podem fazer E o custo Com esse material Claro que falta Plumante aí Né gente Mas o custo Do material Vai sair Cada gatinho Aí por R$6 R$5,99 E aqui Como a Daniela falou Nós vendemos A R$24,99 E a ninhada Já tá no final Ó Contorno o olho De um lado Vou dar um zoom Agora lá Na Dai Cleide disse Obrigado Dai Alan Você compartilhou Cleide Pra ganhar o kit Depois a gente Tem que olhar lá Todo mundo Já corre Se não compartilhou Compartilha agora De forma pública De forma pública Que lindo Amo essa live Marley botou Que amo Como é que você tá Marley de saúde Voltou a trabalhar Tá bem Como é que você tá Fala aí pra gente Vamos contornar o nariz Agora Tô longe Acho que vocês Nem estão vendo Tá longe Ou tô longe Rosimeira Sana diz que é esse kit No site mais lindo Do mundo Do planeta Do Na galáxia Atene a coração de porra Você tá bem próximo De você Na sua frente Você entendeu Que eu perguntei Todos os kits Estão lindos Muito bem Agora Vou fazer o olhinho Então vou fazer aqui O olhinho Uma bolinha aqui Virar pra mim Vamos lá Dona Cruda Será que a senhora Vai ser a próxima? Outra bolinha aqui Já dá essa cara divertida Aí no Essa hora aí Eu posso meter um chaveiro Aí em cima Ótimo Fica show de bola Agora aqui Com a tinta branca Ó Cabinho do pincel Vou fazer Uma Bolinha branca Aqui E outra aqui A gente tem medo Nessa hora Treina gente Treina no papel Não é um rostinho Difícil né Não Não é Vai é insuperável Apaixonada pelo gatinho Tá aparecendo o olho do Garfield É Tem essa cara mais divertida Assim Cara de desenho Da Alice Que eu falei hoje mais cedo Ele tem uma carinha mais assim Não gosto muito de gato Mas esse está Lindo demais Muito bem Agora olha que simples Nós vamos pegar um palitinho Ai não cai a água Deixa eu lavar o meu pincelzinho Enquanto eu vou Amando esta aula Gente o projeto desse marcador de páginas de gatinho Com uma bonequinha linda Está na promoção de R$ 27,99 Por R$ 15,00 Até segunda-feira Porque a Dana é boazinha Eu ia falar até sexta Mas ela vai fazer na segunda Então corre no site da telecoração de pano Garante Você ouviu a rapidez Que vocês fazem Aqui tem uns kits coordenados Mas se você tiver um restinho de tecido Você faz aí Você faz em casa Ó Palitinho Não precisa nem gastar com material O palitinho vai ajudar na sustentação Do pescocinho do gatito Tá Deixa uma pontinha do palito Assim ó Pra fora A pistolinha de cola quente Nós vamos fechar isso aqui Com a cola Ó Amei tudo lindo Cuidado aí com a sua Se você amou Sobe o coração Bota bastante o coração aí Quem amou Sobe o coração aí Quer o kit? Manda mensagem lá pra Nivaldo Que eu acho que tem coisa sua aqui Não tem? Tinha Ó Agora eu vou colar esse aqui Aqui ó No final Ai Gente ó Calma aí Vamos devagar aí Calma aí Você colocou o palito ali dentro E deixou um pedacinho pra fora Colei Deixei uma pontinha pra fora E aqui eu vou colar assim ó Cobrindo a abertura Que tinha Aí eu vou dar uma dica pra vocês Antes eu fechava com ponto invisível Juntava aqui com ponto invisível E aí como a gente às vezes Quer uma coisa bem acabada Mas a gente quer produção Precisa fazer Né? A gente precisa pensar numa forma de fazer Bem acabada Mas que tenha Qualidade Aí a gente pega um pedacinho de feltro Se você tiver uma etiquetinha sua Pode ser a sua etiquetinha Sabe? Etiquetinha da sua marca Você cobrir ali, né? Vem aqui ó Corto aqui Uma meia lua E a gente vai Prender aqui Isso aqui vai ajudar A fazer o acabamento Ó Coladinho Gente, um presente super legal Sabe que tem tantos amantes aí de gatinho Ó Colei Aí agora o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui ó Uma tirinha Tá vendo aqui ó O tom counting Tá vendo? Você pode usar Eu fiz pensando no seguinte Você pode usar Uma cor na outra Tá? Então você pode fazer o gato amarelo E aí você usa o retalho do outro tecido Pra fazer o laço do pescoço Aí no outro você faz Nessa cor E usa o retalho do pescoço nesse E assim você vai intercalando aqui no kit Tá? E a gente vai fazer um lacinho Na verdade De retalho rasgado Então ó Dois dedinhos Vou cortar aqui Puxa o desfio Passa no ferro Ou passa aí na quina da sua mesa E a gente vai fazer um lacinho aqui ó Como a gente tá trabalhando com tricoline Estampada Que não é fio tinto Preste atenção aqui Você precisa virar A ponta do tricoline Pra ficar igual As duas pontas ó Arruma a ponta De um lado Tá vendo? Com a estampa pra frente Antes de apertar o meio Você vai arrumar outra ponta Não aperta já o meio não Vem aqui Torce o tecido Pro tecido ficar igual Com as duas pontas Pra frente Além da fazer um tecido Gente Mas o daqui Foi feito com Uma fitinha Então se você quiser Pode usar uma fitinha Que você tem alguma Pode ser fitinha Pode ser um tecidinho Ó Que gracinha que fica Aí eu vou cortar agora aqui A perninha do mesmo tamanho Quer ver se minha tinta live? Manda mensagem no WhatsApp Da loja física E a Anivalda Manda pra você Eu só vou estar com ela Com a Anivalda E ela manda 978308170 DDD11 978308170 Não é pra resolver nada De site Nesse celular É só da loja física Tá bom? E aí Caso você queira Manda mensagem Você desfia a pontinha de cá Desfia a pontinha de cá E aqui a gente vai Colar Cores lindas Dos tecidos A Carla botou Amei A outra Carla botou Que linda Marli Lindinho Aparecida Um amor A Marli colocou A Luciana Miau 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 Rosângela Gatis Quero ganhar Tereza Teixeira Tem mais um ainda Vamos agora? Três Calma Que eu tenho que estar na câmera Comenta aí Que eu vou fazer mais um sorteio Começa a comentar Começa a comentar Três Aí você vai passar o ferro aqui Pra ele ficar bem bonitinho Chicadinho Três Dois Um Quem foi a sortuda? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pra vocês verem Letícia Ramos Letícia Ramos Botou lindo Tem que ter compartilhado Hein Letícia Quem ganhou Precisa ter compartilhado A Nelly Disse Daí Este é meu Nelly Já mandou mensagem Lá pra Livaldo Tá lindo Laço lindo Meninas Viram a dica Pra ficar com as pontinhas Do laço Quando é fio tinto A gente não se preocupa Tanto Fofo Rosas A manhã Quando é fio tinto A gente não se preocupa Tanto Mas quando ele é Tecido de Que o avesso Ele tem avesso Aí a gente precisa Consertar a pontinha Na hora de virar o laço Tá Gente Vamos lá Quero te fazer um convite Sabe pra quê? Compra o seu projeto A quinze reais Lá no nosso site Ateliê Coração de Pânico Com ponto BR O kit não vai com projeto Tá bom? Você precisa comprar o kit Mais o projeto E aí você faz Um monte de gatinhos aí Segunda-feira Eu gravo um programa aqui Ao Ao vivo não Gravo um programa Passa a gravação Que vai passar dia vinte e um De abril Isso Dia vinte e um de abril Se eu não me engano E nessa aula Eu vou dar a receita A gente vai fazer uma receita E a gente vai fazer Não molde Vai fazer uma Um marcador de página Ou de um ursinho Ou de uma ovelhinha Eu falei que eu ia fazer Os dois Mas acho que não vai dar tempo Na verdade Porque eu quero fazer a receita Vai ser o ursinho Ou a ovelhinha Vou fazer uma enquete No Instagram Votem lá O que vocês querem Tá bom? O ursinho Ou a ovelhinha Nesse programa Ok? Live finalizada Com sucesso Pra vocês Muito, muito, muito Obrigada Pela sua companhia Se você ainda não adquiriu O seu workday Vamos passar um dia juntas Dia 30 de abril Das 8h às 18h Fazendo uma peça lindíssima Uma mamãe Baby Carrinho E mais mantinha E muita técnica E muita dica Pra vocês Com ótimo acabamento Sempre enriquecendo Aí o seu Eu espero Pra vocês Lá no nosso site Ateliê Aparecione.com.br Missão Missão Tchau 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 Tchau